Fazer com que o produtor da região dos Campos Gerais possa expandir as suas fronteiras e comercializar os seus produtos com comerciantes de outras regiões do estado do Paraná e até mesmo do Brasil. Este é o propósito do convênio que está sendo assinado aqui em Ponta Grossa no dia de hoje, com a presença do secretário de Estado Norberto Ortigara. O objetivo é fazer com que a certificação municipal possa expandir as suas fronteiras e também ser equivalente à certificação estadual e, por que não, nacional. Esse é o objetivo do convênio que foi assinado no dia de hoje. Vamos conversar com o Giorgia Bimbochneck. Presidente, mais uma vez a CPG sendo palco de grandes discussões. Hoje, colocando agora os empresários do agronegócio em condições de igualdade com outros representantes do estado, capacitando, ou seja, fazendo aquilo que é papel da CPG. Realmente, é um prazer recebê-los aqui na Casa do Empresário e ser palco, ser protagonista de um evento tão importante que é uma assinatura de um convênio, onde o estado e o município, eles vão estar participando e colaborando um com o outro para que os agricultores familiares, eles possam aí estar vendendo seus produtos, ter a sua certificação, tanto no município como no estado, facilitando aí a vida dos nossos empresários. Ok. Isso também é importante porque coloca o agronegócio também, como sempre, em destaque na CPG. Esse é um braço importante da nossa região, da economia da nossa região e também um braço importante da CPG. Com certeza. Ponta Grossa, ela é reconhecida como uma cidade do agro, da agroindústria. Então, nada mais justo do que nós tenhamos aqui dentro da nossa casa os empresários desse segmento. Então, eu fico muito feliz de poder estar recebendo essas pessoas aqui. Gustavo, mais uma vez hoje, Ponta Grossa recebendo um secretário de Estado. Gustavo, gostaria que você falasse sobre a importância de nós estarmos debatendo esse tema que é importante para o agronegócio e a importância de estar trazendo o centro das discussões para cá hoje. É, a gente está centralizando a região e o que a gente vai fazer, né? A gente vai colocar o sistema de inspeção, sair do municipal e colocar ele de um modo regionalizado. E vai permitir que a gente venda nossos produtos para o estado inteiro. E o estado inteiro venda para nós. Então, a gente melhora a movimentação do agronegócio, a gente melhora a capilaridade, melhora como a gente consegue colocar o produto tanto para a capital quanto também outros vindo para cá. É mais receita para o produtor, proximidade do produtor com o consumo, credibilidade a hora que você tem uma inspeção adequada. Então, ganha, é só ganha, ganha. Ganha o consumidor, ganha o produtor, ganha aqueles que processam, gera emprego, gera renda, é isso que a gente precisa. E a importância de estar fazendo esse bate-papo direto entre os produtores, as entidades, como é o caso do Sindicato Rural e também as prefeituras. A importância de estar todo mundo debatendo isso junto. Pois é, o conjunto sempre é melhor, né? A gente pega, amplia, os pensamentos são diferentes, você pensa de um modo, pensa de outro e junto a gente consegue compor melhor quando todos querem avançar. O secretário Ortigara vem, ele realmente tem muito conhecimento, ele conhece muito de todo o assunto do agronegócio e com isso a gente consegue agregar bastante presença, as prefeituras vendas, os produtores vindo, a gente vai conseguir com certeza agilizar, que é uma demanda que nós tivemos já há algum tempo. A gente já devia estar com o SUSAF instalado, por exemplo, em Ponta Grossa, que permite para a gente, no nosso caso, por exemplo, acessar o mercado de Curitiba, porque não, e mesmo a nossa região, né? Podemos acessar Canambií, podemos acessar Cássio, Piraí, Bitua, Teixeira, é importante para a gente ampliar. Secretário, mais uma vez, Ponta Grossa recebendo um evento importante com o objetivo de colocar todos os produtores da região em sintonia para, quem sabe, de repente, ajudar no desenvolvimento da nossa região, fazendo com que a inspeção municipal possa servir de referência para outras regiões e assim desenvolver a nossa região ainda mais, é isso? Isso mesmo, boa tarde a todos. Para nós é uma honra estar recebendo o secretário Norberto Ortigara para falar desse assunto tão importante que é o SUSAF, que nada mais é do que a equivalência da nossa inspeção municipal para uma inspeção estadual. Várias são as vantagens, principalmente na questão da comercialização. Os nossos produtores, os nossos comerciantes hoje na cidade só podem comercializar os produtos em âmbito municipal. Agora, com essa equivalência, vão poder vender para todo o Estado. Então, isso é mais responsabilidade na questão sanitária, na questão de realmente fazer com que mais pessoas, mais produtores, mais comerciantes possam acessar a esse novo benefício que o Estado está nos dando. Vale lembrar que Ponta Grossa já está se adequando a essa lei. Nós já estamos encaminhando nos próximos dias para a Câmara Municipal a nova lei que faz com que a gente faça essa equivalência ao SUSAF e vai fazer com que, no máximo, até ano que vem, todo mundo já possa se adequar e possa entrar novos para que a gente possa ter a nossa cidade mais pujante nessa questão dos produtos de proteína animal e também verdura. Bacana. E, ao mesmo tempo, também, Ponta Grossa sendo referência para os demais municípios dos campos gerais, porque sempre puxando um pouco a mais, um passo à frente. Sim, Ponta Grossa hoje é um polo de difusão. A gente mostrou isso no Transforma Agro, o tanto que a gente quer fomentar isso dentro da nossa cadeia. A cadeia do nosso negócio é muito forte. E a nossa agricultura familiar também é muito pujante. Nós estamos falando aí de uma agricultura familiar de mais de 700 produtores que podem, dentro das suas propriedades, ter mais um tipo de rentabilidade, mais diversificação dessa propriedade. Então, esse selo só vem para auxiliar, fazer com que mais produtores venham, mais comerciantes possam atingir o Estado, vendendo mais produtos para o Estado. Prefeita, mais uma vez, a MCG sendo protagonista e trazendo para dentro da região um debate que interessa a todos os municípios, mais uma vez demonstrando força, trazendo o secretário Ortigária, trazendo uma discussão que pode trazer emprego, renda, desenvolvimento para toda a região. É uma pauta muito importante para toda a região dos campos gerais, uma vez que o SUSAF vem fomentar o comércio, produzir riquezas nos municípios, gerar emprego, trabalho, renda, e com isso o desenvolvimento das cidades e, consequentemente, dos campos gerais. Mais uma vez também, dentro da sua gestão, se percebe que a questão da fronteira de um município para o outro, isso fica num segundo momento. O importante é todo mundo junto, discutindo a região e o desenvolvimento da região. É esse o propósito? Exatamente. É o lema, né? Da união faz a força. E, enquanto a MCG, nós estamos aí para lutar como um todo, né? Para ajudar todos os municípios aí, levantando debates e temas importantes. Qual é a mensagem, já aproveitando agora, nesse momento de final de ano, depois de um ano de muitas lutas, a senhora encarambiei com uma série de benfeitorias, avanços em pavimentação e saúde. Qual é a mensagem que a senhora deixa, olhando aqui para aqueles que nos acompanham no Boca do Trombone? 2023 foi um ano de lutas, de dificuldades, mas também de superações, né? E iniciamos aí 2024 com muita determinação, com muita garra, com muita força de vontade e pedindo que Deus venha abençoar a nossa região dos Campos Gerais, todas as cidades e também o nosso Paraná. Secretário Norberto Ortigara, mais uma vez um encontro regional, a expectativa grande aqui da região dos Campos Gerais em ouvir as suas palavras, inclusive eu conversei com algumas pessoas antes, um pouco da sua expertise em como a região dos Campos Gerais pode se preparar para vender para outras regiões, um sistema de inspeção regional que possa preparar a região para estar em condições de vender automaticamente para outras regiões. Falta muito para a nossa região se capacitar para esse outro momento? Não, se trata de um movimento importante que estamos fazendo na economia do Paraná, já que o agro é o nosso principal negócio, já que nós somos grandes produtores de grãos, soja e milho, que são a base da alimentação animal e é inteligente que a gente transforme isso em mais valor agregado. Nós temos no Brasil há 73 anos um sistema de inspeção, é obrigatório a inspeção de determinadas etapas do processo de abate e processamento de animais, a sua transformação e esse serviço é organizado em três instâncias, a instância municipal, que é o serviço de inspeção municipal, o SIM, a instância estadual, que são os serviços de inspeção dos estados, no Paraná chama-se SIP, e o sistema federal, que é a inspeção que trata basicamente da exportação e do comércio interestadual. Esse normativo impede que uma pequena agroindústria aqui dos Campos Gerais e qualquer município venda fora do seu território, embora possa ter um bom produto, um ótimo apelo comercial, um bom Marte, uma boa fórmula antiga ou nova, mas não consegue vender quando ele tem apenas a inspeção municipal. isso tem a ver com a equivalência da capacidade técnica de atestar que não faz mal comer fora de Ponta Grossa, por exemplo. E esse movimento nós estamos fazendo. O apelo é capacitando os municípios na sua organização interna, normativos, leis, decretos, regulamentos, capacidade técnica instalada, médico veterinário, é obrigatório ter médico veterinário, flexibilizamos isso também, não precisa ter um concursado, pode ter um PSS para dar suporte. E aí quando a gente reconhece que esse serviço é bom, através da auditoria, foi assim que nós também fizemos com a União, nós nos submetemos à União, recebemos a equivalência de capacidade e isso a gente está fazendo com os municípios, recebe a minha equivalência e portanto estamos ao mesmo nível. E estando ao mesmo nível, é possível que o serviço de inspeção de Ponta Grossa, individualmente ou num consórcio, indique pequenas as agroindústrias que eles acompanham para vender daí fora do território. É geração de oportunidade, despertar num pequeno agroindustrial, provavelmente nem todos conseguirão captar essa ideia, mas muitos poderão gerar mais um emprego, poderão abrir o seu horizonte comercial. Sai de uma, às vezes de um município com dois, três mil habitantes e a cada empresa estava condenada a vender só para esses consumidores e passa a ter a oportunidade de vender para 11 milhões e 400 mil consumidores, que é a população do Paraná. Então a gente quer, ao lado da grande agroindústria que nós temos aqui, que cresce, que se fortalece, nós queremos fortalecer esse tipo de atividade, seja uma pequena indústria de mel, seja de abate, processamento de suínos, de frango, de peixes, de carne bovina, qualquer coisa que venha dar animal, a gente quer oportunizar. Estamos chegando já perto de 100 municípios, nosso desafio é chegar no mínimo 200 municípios até o fim do mandato, mas acredito que vamos individualmente ou por consórcio chegar a cumprir essa meta, esse é o nosso objetivo. O desafio é assim, o produto tem que chegar inócuo ao consumidor, fazer bem ao corpo humano. Quando ele passa por um processo de inspeção que é crível, que é acreditado, que é aceito, a gente então concede essa equivalência. Legal, Ponta Grossa, tem uma boa pegada aí, tem organização, tem autocontrole, tem boas práticas, as empresas que você está me apresentando fazem um bom produto, tem todos os cuidados com higiênicos sanitários, não vai transmitir qualquer porcaria para o consumidor, porque o fabricante é responsável civil criminalmente por problemas que possam acontecer. Nada errado eu matar um porco em casa, destrinchar no porão, fazer um bom salame, dar uma olhada, quando a gente tem experiência, mas quando a gente vende para a consumidora, a gente fica exposto e, portanto, é esse apelo legal, copiando um pouco a Emília Romana, italiana, copiando um pouco a experiência espanhola e outras partes do mundo que tem uma agroindústria de pequeno porte, pujante, e é isso que a gente está querendo também fazer no Paraná com essa pegada de elevação. Nós criamos esse tal de SUSAF, que é uma sigla, que é um serviço auxiliado à inspeção que tem essa pretensão. SUSAF e SISB são serviços auxiliares, um para o âmbito estadual, outro para acesso ao mercado nacional. Os dois apelos estamos fazendo e gostaríamos, assim, que, de fato, a região, individualmente, cada município, ou através de uma organização de consórcio, possa chegar a alcançar o mercado, que é o grande desafio. Secretário, olhando agora para aqueles que nos acompanham aqui, esse é o portal Boca no Trombone, falando para a região dos Campos Gerais, 23 municípios, o momento é de união, ou seja, fortalecidos, trabalhando em conjunto, a gente pode chegar mais longe. Com certeza, nós disponibilizamos, inclusive, modelos adequados, próprios, uniformes de projeto de lei, se a lei estiver ruim no município, o decreto regulamentador, os decretos e os normativos as instruções normativas para o acesso ao modelo, damos orientação técnica através do IDR, da DAPAR, temos o nosso braço que ajuda a construir esse movimento e eu, sinceramente, espero que os Campos Gerais dêem uma sacudida ou que cada município, através de uma união em consórcio, todos possam acessar. Repito aqui, o objetivo é dar oportunidade para que uma pequena indústria possa crescer, que gere mais um emprego, que aumente a escala de produção e que possa, com ousadia, com bom produto, alcançar todo o território do Estado do Paraná com seus produtos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti